CAPÍTULO 603, EXTRAVAGANTE TRADUÇÃO, GP REVISÃO, RAFAELVES BANG O violento poder Yuan, que foi acompanhado por uma onda de energia chocante, variou dinamicamente os pedregulhos. Havia seis figuras entre eles, que estavam piscando e se cruzando de um modo fantasma, fazendo com que alguém se sentisse um pouco ofuscado. Rê Rê, parece que Lindói é uma pessoa inútil que envelhece, mas tem pouca substância. Eles apenas conseguiram se tornar famosos causados por causa do chamado Lindial. Uma figura vestida de vermelho sangue em uma pedra grande, exibida para o campo de batalha com uma expressão sinistra e riu friamente. Nós também devemos atacar. Liu Bai e Yansen não são indivíduos comuns. É provável que precisaremos gastar um grande esforço para acabar com eles. Uma pessoa com roupas brancas e densas de olhos frios e sombrios virou-se para o grupo de Liu Bai no chão caótico, e falou de maneira indiferente. Tudo bem, vamos terminar essa batalha o mais rápido possível. Shui-yi deu uma risada anormal. Imediatamente, ele virou o corpo e de repente correu para fora. Um rico cheiro de sangue se espalhou de dentro de seu corpo, fazendo com que aqueles que sentissem seu odor quase vomitassem. As mentes dessas pessoas também cairiam em estado de transe. Parecia que um traço de veneno letal estava contido dentro do perfume. É provável que estaremos bem perto de entrar no ranking Nirvana Dourado depois de recebermos os Celos Nirvana desses dois companheiros. O Agu soltou uma gargalhada alta e densa. Ele seguiu de perto e um violento poder e o anvarreu. Ele cobriu diretamente o grupo de Liu Bai de longe. Quando os dois se moveram, um grande grupo de pessoas atrás deles também subitamente seguiu de perto para trás. Claramente, eles eram os especialistas dos dois grandes impérios. Havia até especialistas do Império do Céu Demoníaco entre eles. Seu momento foi bastante poderoso. Suas ações foram naturalmente descobertas pelo grupo de Liu Bai. Imediatamente, suas expressões mudaram, enquanto seus olhos também tinham uma expressão implacável cintilando dentro deles. Eles não tinham medo de se envolver com o Império do Celo de Sangue ou com o Império do Osso de Jade, desde que não houvessem especialistas no nível dos três demônios do clã Song no outro lado. Afinal, quem acabaria por sair vitorioso ainda estava no ar. Esses idiotas foram eragantes por muito tempo depois que o Império do Céu Demoníaco os apoiou durante esse período de tempo. É hora de buscar algum retorno hoje. Um especialista por trás de Liu Bai cerrou os dentes e disse. Ainda há alguns especialistas do Império do Céu Demoníaco dentro desse grupo que são um pouco problemáticos de se lidar. Os olhos de Liu Bai de repente olharam para a parte de trás de Shui Yi. Havia duas horas extremamente poderosa naquele ponto. Embora as horas ainda não tivessem atingido o nível do estágio Nirvana Quinto Yuan, elas também foram consideradas genuínos especialistas do estágio Nirvana Quarto Yuan. Além disso, essas duas pessoas eram competentes guerreiras de dentro do Império do Céu Demoníaco e não eram mais fracas que Feng Kei, que havia sido derrotado nas mãos de Lin Do naquela época. A combinação dos grupos de Liu Bai e Yansen não era inferior ao Império do Sangue Selado e ao Império dos Ossos de Jade. No entanto, eles não podiam ignorar o Império do Céu Demoníaco. Embora os três demônios mais difíceis do clã Song tivessem sido retidos pelo grupo de Lin Do, ainda havia um grande número de indivíduos hábeis sob eles. Um exemplo foram as duas figuras que Liu Bai havia visto dentro do grupo. Eles possuíam uma força de luta extremamente poderosa. Além disso, Liu Bai e Yansen tiveram que lutar com Shuei e Huagu e eles não seriam capazes de se libertar para dar uma mão. Portanto, se permitissem que esses dois companheiros se juntassem à caótica batalha, sem dúvida acabaria sendo um grande golpe contra eles. Por que você não deixa os dois para mim? Enquanto Liu Bai estava preocupado com esse assunto, uma voz tímida de repente soou atrás dele. Imediatamente, todos ficaram atordoados. Eles viraram a cabeça antes que seus rostos ficassem atordidos ao olharem para a moça bonita vestida de verde. Aquele rosto jovem e bonito da jovem tornou-se imediatamente esbelto quando se tornou o centro das atenções. Você? Liu Bai olhou para Shuei e se sentiu um pouco desajeitado. No entanto, ele não achava que as coisas eram cômicas por causa disso. Tendo testemunhado os eventos extraordinários do grupo de Lindó, ele acreditava que essas pessoas, que seguiam atrás dele, provavelmente não eram indivíduos simples. No entanto, até eles tiveram que gastar um grande esforço se quisessem lidar com esses dois companheiros do Império do Céu Demoníaco. Será que esta jovem na frente deles foi capaz de lutar contra eles sozinhos? Haha, irmão Liu Bai, apenas deixe essas duas pessoas para minha irmã. Entre todos nós aqui, ela é a mais forte além do trio de Lindó. Sukuei riu. Seu tom continha um pouco de orgulho. Liu Bai e Yansen ficaram surpresos ao ouvir isso. Seus olhares foram surpreendidos quando eles olharam para a Shuru um pouco incertos. Quando Sukuei havia falado dessa maneira, era óbvio que a jovem da frente deveria estar de posse de uma grande habilidade. Caso contrário, ele não iria empurrar sua irmã para a frente. Nesse caso, vamos deixar isso para sua irmã. No entanto, se você encontrar algum problema mais tarde, enviaremos algumas pessoas para ajudar a compartilhar um pouco do fardo. Não importa o que aconteça, espero que você continue a sobreviver. Se o vencedor puder ser determinado pelo lado de Lindó, o resultado desta batalha irá aparecer. Liu Bai juntou as mãos e disse. Sim. Eu farei o meu melhor. Su Ru olhou para o campo de batalha entre Lindó e Song Zhen. Uma preocupada expressão brilhou através de seus lindos olhos grandes. Ela imediatamente a sentiu depois disso. Parecia que a situação de Lindó não estava indo bem. Nesse caso, ela não deve acabar falhando. Caso contrário, era provável que a pressão sobre os ombros de Lindó se tornasse ainda maior. Liu Bai parou de dizer qualquer coisa ao ver isso. Ele estava genuinamente inseguro sobre se Su Ru seria capaz de bloquear os dois guerreiros habilidosos do Império do Céu Demoníaco. No entanto, ele não teve outra escolha neste momento. Ataque! Liu Bai e Yansen trocaram olhares um com o outro, antes de soltarem abruptamente um grito baixo. Poderoso poder Yuan de repente entrou em erupção. Seus corpos correram para fora e se encontraram diretamente com o grupo de Shueyi, que estava correndo explosivamente. Uma aura feroz subiu os dois grupos de pessoas atrás deles. Depois disso, os grupos se tornaram como água de enchente, pois bloquearam completamente os especialistas do Império do Celo de Sangue e do Império dos Ossos de Jade. Bang Bang! As pessoas de ambos os partidos eram como ondas gigantes que varriam a terra, antes de se chocarem violentamente. O selvagem e violento poder Yuan imediatamente se espalhou em todas as direções. O campo de batalha foi despendido em pouco tempo, mandando gritos carregados diretamente para as nuvens. Grande irmão, todos vocês devem ter cuidado. O rostinho bonito de Suru se tornará muito mais sério naquele momento. Ela olhou para os dois guerreiros um tanto formidáveis do Império do Diabo do Céu. Seus dedos delicados pousaram imediatamente em seu pulso branco como a neve. Sua técnica de celo mudou quando eles pousaram diretamente em seus três celos. Três celos, abra! Suru gritou baixinho. Uma estranha energia verde já devarreu de dentro de seu corpo como águas de inundação. Seus longos cabelos dançavam e uma aura chocante surgiu. Um grande número de olhares de surpresa estavam sendo atraídos. Claramente, eles tiveram alguma dificuldade em imaginar que uma garota tão jovem realmente estaria na posse de um poder tão poderoso. Suush! A luz verde já de subiu antes que o delicado corpo de Suru se apressasse na velocidade de um raio. Energia verde já de se aglomerou em forma de anel em suas mãos. Depois disso, elas se transformaram diretamente em duas luzes frias que dispararam em direção aos dois guerreiros habilidosos do Império do Céu Demoníaco. A luz verde rasgou o ar e disparou a uma velocidade extremamente chocante. Mesmo os dois guerreiros do Império do Céu Demoníaco eram capazes de ver apenas uma luz bruxuleante pelo canto dos olhos. Depois disso, aquele anel afiado chegou na frente deles. Imediatamente, algum suor frio surgiu na testa dos dois. Eles bateram apressadamente a mão deles, que tinha uma luz dourada sobre ela. Finalmente, eles bateram pesadamente no anel. Clé! O som de metal apareceu. Aqueles dois guerreiros do Império do Céu Demoníaco dispararam de volta imediatamente. Suas expressões eram um pouco feias quando olhavam para a palma da mão. Alguns traços de sangue apareceram vagamente. Claramente, eles não esperavam que seus corpos ainda ficassem feridos após a ativação de seus corpos dourados nirvana. Uff! O grupo de Liu Bai, que estivera observando esse lado, imediatamente pareceu aliviado de um grande fardo ao soltar um suspiro. Só então eles poderiam se concentrar em lidar com o grupo de Shui na frente deles. — He he, Liu Bai, você não deveria ser tão teimoso. — Obedientemente, entregue o selo nirvana e posso conceder-lhe uma morte rápida e fácil. Um majestoso brilho de sangue surgiu em torno do corpo de Shui. Depois disso, transformou-se em ondas de ataques chocantes que cobriam Liu Bai. Ao mesmo tempo, uma densa e fria risada estava sendo emitida de sua boca. — É um pouco cedo para você celebrar. Liu Bai soltou um bufo frio. Ele apertou a mão e uma longa lança apareceu com um flash. As samumbras da lança subiram imediatamente. Tornou-se apenas como uma tempestade, uma vez que carregava uma aura incrivelmente aguda e lançava um contra-ataque. — Ha ha, mesmo que você seja capaz de aguentar, o irmão Song Zhen poderia participar da luta assim que Lin Do for derrotado. — Nesse momento, vou ver que moral vocês terão. Shui riu ferozmente. Ele repetidamente tentou pressionar Liu Bai através de suas palavras e fez com que este revelasse algumas aberturas. A expressão de Liu Bai era sombria e solene. No entanto, ele não disse mais nada. Ele estava claramente ciente de que Shui estava falando a verdade. Uma vez que Song Zhen foi libertado, a batalha deste lado definitivamente se tornaria unilateral. No entanto, ele era impotente quando se tratava disso. Atualmente, a única coisa que ele podia fazer era esperar que Lin Do pudesse aguentar um pouco mais. No mínimo, eles pareciam ter uma grande vantagem na batalha em que o pequeno Martin estava. Suush Suush! Samumbras afiadas apareceram, forçando os ataques de Shui. O olhar de Liu Bai não resistiu a olhar para o campo de batalha de Lin Do. Naquele local, a área onde Lin Do poderia se esquivar já havia sido gradualmente suprimida por Song Zhen até uma área extremamente pequena. Se isso continuasse, era provável que Lin Do fosse forçado por Song Zhen até que não houvesse um caminho de retirada dentro de um curto período de tempo. Lin Do, apenas o que você está fazendo? Isto não é como você age. Será que você foi realmente empurrado de volta por Song Zhen até tal ponto? Liu Bai apertou os dentes e silenciosamente murmurou em seu coração. Bang! Um som chocante de repente ressoou sobre este chão rochoso caótico. O vento ondulou quando se espalhou. Os olhos de todos olharam quase instantaneamente, apenas para ver que Lin Do tinha sido forçado a encontrar diretamente o soco de Song Zhen. Ele foi forçado a um canto. O canto dos olhos de um grande número de pessoas se contraiu quando eles olharam para esta situação. Se eles descessem em um confronto forçado, Song Zhen poderia claramente confiar em sua força do estágio Nirvana Quinto Yuan para suprimir Lin Do. Ha ha, o que você pode fazer agora? A figura de Song Zhen não se moveu quando o vento de sua palma varreu. Seus olhos revelaram uma expressão de ridículo ao olhar para Lin Do, que foi diretamente forçado a recuar dez passos. Bang! O pé de Lin Do pisou pesadamente no chão. Uma pegada profunda apareceu. Seu corpo tremea levemente e uma cor vermelha brilhante já aparece sob sua pele. Ele abaixou a cabeça, parecendo estar suprimindo alguma coisa. Um momento depois, ambos os punhos de repente se fecham com força. Ele foi finalmente incapaz de usar mais quando sentiu a cabeça e emitiu uma voz baixa e profunda. Bang! Depois que esse grito baixo e profundo foi emitido, todos viram uma substância circular como chamas vermelhas brilhantes de repente saindo de dentro de seu corpo. As pedras no chão foram destruídas onde quer que chama a chama passasse. Nem pó permaneceu. Aquelas pessoas com olhos penetrantes também podem ver grupos crescentes de brilho de fogo negro dentro da chama. Essa é uma chama demoníaca do Nirvana. O local rochoso e caótico foi instantaneamente silenciado. Todos ficaram atordoados quando olhar para Lin Do, cujo corpo inteiro estava vermelho. Eles enviaram uma onda familiar ao corpo de Lin Do. Isso era a tribulação nirvana. Lenin e Fengiti ao lado dela na grande rocha tiveram uma expressão solidificada em seus rostos. Um choque ocorreu no fundo de seus olhos como águas de inundação. Eles finalmente entenderam por que Lin Do tinha se tornado tão fraco assim como uma razão para ele repetidamente se esquivar dos ataques de Song Zhen. Ele estava realmente passando por uma tribulação do Nirvana. Passando por uma tribulação do Nirvana durante uma batalha. Ao pensar nisso, o Lenin não resistiu a uma respiração profunda do ar frio, apesar de sua frieza. Ela murmurou, esse cara é realmente uma aberração. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?